Foram enterrados hoje em Salto de Pirapora os corpos da mulher de 25 anos e da mãe dela de 41 anos. As duas foram mortas afacadas. A gente relembra aqui, né? Este é aquele caso que nós noticiamos ontem de um homem que matou a mulher e a sogra no Jardim Itanguá, em Sorocaba. Um crime chocante. Olha só. Mãe e filha foram veladas no início da tarde em Salto de Pirapora. O enterro foi por volta das 4 da tarde no cemitério municipal da cidade. A jovem, de 25 anos, e a mãe dela, de 41, foram esfaqueadas na noite de quarta-feira pelo marido da jovem, na residência do casal, no Jardim Itanguá 2, zona oeste de Sorocaba. A sogra morreu no local. Já a esposa dele foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem alegou que estava passando por um processo de separação e teria descoberto uma traição da esposa. Aí perdeu a cabeça e acabou cometendo o crime, matando a esposa e a sogra. Ainda de acordo com o Instituto de Criminalística, ele usou quatro facas para matar as duas. Mariana, irmã e tia das vítimas, não se conformava com o crime brutal cometido contra elas. Sem palavras, uma dor. Ele foi o monstro. Eu fui reconhecer o corpo dela. Aquilo não se faz com ninguém. Com ninguém. Mariana revela que na noite do crime, o assassino enviou mensagens para a esposa fazendo ameaças. Que ele ia tacar fogo na casa, que ele ia matar os meus sobrinhos. A minha sobrinha tinha largado dele e ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele queria ficar com ela de todo jeito. O que levou ele é isso. Falar, não vai ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém. As vítimas deixam dois filhos. Um adolescente de 14 anos e uma criança pequena. Os menores estão sob a guarda da tia. Estou com a guarda provisórias dela, sim. São tudo para mim, que restou para mim, assim, sabe? Vou cuidar com todo amor e carinho. O que eu sempre dei para eles vai ser mais. Que seja feita a justiça e mais a justiça de Deus. Que coisa terrível, né, gente? A gente lembra que esse homem já se entregou para a polícia, né? Foram duas horas de negociação e que a justiça seja feita agora para confortar um pouco a dor desses familiares. Uma coisa muito triste.